Esse vídeo foi produzido pelas conferências Big Sky e Ohio Valley. O objetivo do vídeo é demonstrar exemplos de mecânicas corretas e incorretas. Use esses exemplos para melhorar sua performance em campo. Lembre-se que os exemplos usados nesse vídeo são para educar, não para criticar árbitros. Esse vídeo inclui sessões sobre o referee, umpire, árbitros wing e deep, incluindo mecânicas de punch. O posicionamento correto para o referee em jogadas normais de scrimmage deve ser aproximadamente 12 a 15 yards atrás dela scrimmage e a mesma distância para fora da bola. No exemplo, o referee está a 12 yards atrás e para o lado da bola, fazendo com que o referee mantenha um ângulo de 45 graus do quarterback. Nessa jogada, o referee inicia um ângulo de 45 graus do quarterback e, assim que o quarterback exibe a possibilidade de passe, ele recua mantendo o ângulo. Isso permite que o referee mantenha uma distância correta entre ele e o quarterback. O foco principal do referee é o quarterback. Sua responsabilidade secundária é o tackle do seu lado oposto. A menos que haja uma formação trips do seu lado do campo, nesse caso, ele vai pegar o offensive tackle do seu lado do campo. Nessa jogada, assim que o quarterback começa a correr, o referee o segue até o fim da jogada. Em jogadas de corrida, o referee deve permanecer parado observando a jogada até que o carregador da bola passe o offensive tackle. Nesse ponto, ele deve seguir por trás da ação conforme demonstrado no vídeo. Em jogadas normais, o amparo vai se posicionar 5 a 7 yards além da scrimmage. Conforme o amparo lê a jogada, se for um passe, ele vai se aproximar da scrimmage prestando atenção a recebedores cruzando o campo. Se a jogada for de corrida, ele vai ajustar sua posição e arbitrar por trás da ação conforme a jogada se desenvolve. Nessa jogada, você vê que o amparo lê a jogada, observa a ação atrás do carregador da bola, e ele deve correr até o ponto da bola morta ao invés de andar até lá. Nessa jogada, você vê que o amparo corre para a hash marks depois da bola chutada, para que possa estar em posição conforme o retorno acontece. Nessa jogada, você vê que o amparo lê, passe, e se aproxima da linha de scrimmage para evitar recebedores cruzando o campo. Quando o amparo lê a jogada de passe, ele deve se virar rapidamente para ajudar os árbitros de fundo e de lateral a determinar se o passe foi completo ou não. Os árbitros wing, linesman e linejudge, começam a jogada na lateral, com os pés na lateral e não no campo de jogo. O linesman e o linejudge são responsáveis por determinar se o carregador da bola pisou fora de campo durante a jogada, desde a linha de scrimmage até a jarda 1. Quando a bola chega à jarda 7, aqui no Brasil, o linesman e o linejudge devem avançar até a linha de gol logo depois do snap para cobrir a linha de gol. Os wings não são mais responsáveis por ações atrás da linha de scrimmage. Quando o jogado estiver saindo da endzone em mecânica invertida, quando o snap é feito de dentro da jarda 3, linesman e linejudge recuam até a linha de gol no snap. Quando o snap é de entre a linha de arda 3 e a 5, apenas o linejudge recua até a linha de gol, e o linesman mantém seus deveres normais. Em jogadas normais de scrimmage, o linejudge deve dar dois passos em direção ao backfield do time A, ou se manter na linha de scrimmage no snap. O linesman deve avançar 5 jardas para o campo do time B, na lateral, se ele ler a jogada de passe. Em jogadas de corrida, o linesman vai permanecer na linha de scrimmage e ajustar a posição de acordo com a jogada. Nessa jogada, o snap é feito da jarda A5. Quando o snap acontece, o linejudge recuam até a linha de gol, e o linesman, quando o le passe, avança 5 jardas para estar em boa posição. Nessa jogada, o linejudge sinaliza para parar o relógio, enquanto corre em direção ao fim da jogada fora de campo. Quando ele chega no ponto, ele mantém sua cabeça erguida e continua arbitrando ações fora de campo. Nessa jogada, você vê o linesman avançando 5 jardas porque leu a jogada de passe. Aqui, o linejudge sinaliza um passe para trás, enquanto continua acompanhando a jogada. A posição correta para o fieldjudge e o sidejudge é de 20 a 22 jardas além da linha de scrimmage. Nessa posição, os árbitros devem dar 2 a 3 passos para trás no snap para ler a jogada. Se eles verem passe, devem começar a recuar de costas, mas para manter a distância de 10 jardas entre eles e os recebedores, os árbitros devem virar e correr para estarem sempre à frente até a goal line. Quando a bola chega à jarda 25, a posição inicial é na goal line. Quando o snap é da jarda 7, a posição deve ser 2 jardas além da linha de fundo, olhando para a linha lateral. Visto que a maioria dos passes fades saem de campo entre a linha de gol e a linha de fundo, os árbitros não precisam ajustar suas posições durante a jogada dessa forma. Nessa jogada, o fieldjudge demora a ler a jogada e não consegue manter sua distância para o recebedor e acaba ficando atrás da jogada quando o carregador da bola cruza a linha de gol. Aqui, o sidejudge não dá 2 a 3 passos para trás no snap para ler a jogada e por isso demora a começar a recuar e não chega à linha de gol a tempo de cobri-la quando o carregador da bola a cruza. Quando o sidejudge ou o fieldjudge tem responsabilidade sobre a linha de gol, o árbitro envolvido na jogada deve fazer contato visual com o árbitro de linha antes de sinalizar touchdown para evitar conflitos de sinais como o exibido nessa jogada. E todo mundo sabe que conflito de sinal vira uma grande confusão em jogo quando um árbitro marca uma coisa e o outro árbitro marca a outra. Essa jogada mostra a mecânica correta do sidejudge em jogada envolvendo a linha de gol. O sidejudge faz contato visual com o wing antes de sinalizar touchdown. Tenha paciência para sinalizar o touchdown. Não é necessário nem recomendado sinalizar imediatamente. E sim corretamente. Nessa jogada, o linesman tem responsabilidade sobre o carregador da bola até a jarda 1. Ele deve então liberar o carregador da bola na jarda 1 e sair do caminho do sidejudge para deixá-lo marcar o fim da jogada. E o que a gente vê aqui no vídeo é o árbitro de linha marcando o ponto ao invés do árbitro de fundo. Essa jogada é um bom exemplo do fieldjudge recuando no início da jogada e então virando e correndo, mantendo sua distância. E quando a jogada termina, ele retorna ao backpedal para poder observar as ações envolvendo o carregador da bola. Em jogadas normais, o backjudge deve estar entre 25 e 28 jardas além da scrimmage. Quando o snap entra as jardas 30 e 26 do time B, o backjudge deve iniciar na goal line. Quando o snap entra as jardas 25 e 21, o backjudge deve iniciar 5 jardas dentro da endzone e quando o snap é de dentro da jarda 20, o backjudge inicia na linha de fundo. Nessa jogada, o backjudge demora a ler a jogada e é queimado no caminho da linha de fundo pelo recebedor. Nessa, o backjudge não vira para correr, tenta recuar de costas o tempo todo e acaba ficando no caminho da jogada e ele não consegue manter sua distância entre ele e os jogadores até a linha de gol. Essa jogada demonstra o erro de não conseguir manter a distância apropriada entre os jogadores e os três árbitros de fundo. Os três ficam atrás da jogada quando a bola cruza a linha de gol e isso é indesculpável e perigoso. Em punts, a posição normal do backjudge é 5 jardas atrás e 5 jardas do lado do retornador. O backjudge deve ajustar sua posição para poder ver o retornador receber o chute. Aqui você vai ver o backjudge bem posicionado, aproximadamente 5 jardas atrás e ao lado do retornador. Nessa jogada, o backjudge se movimenta para determinar uma recepção do retornador. Quando ele percebe que o chute não vai ser recebido, ele ajusta sua posição e volta para a goal line. Em punts, sidejudge e fieldjudge iniciam na linha de gol quando o snap é feito do meio de campo para a frente. Quando o snap é de trás, sidejudge e fieldjudge podem se posicionar mais à frente, mas devem estar preparados para recuar até a linha de gol caso a bola a ameace. Nessa jogada, você vai ver que o sidejudge e o backjudge estão bem posicionados quando a bola morre, mas ambos erram ao não sinalizar o fim da jogada e o sinal de parar o relógio. Aqui, nesse punts, sidejudge e fieldjudge precisam estar em uma boa posição e precisam ler a jogada para, se precisarem recuar até a goal line, fazerem isso antes da bola chegar lá e uma jogada acontecer na goal line. Aqui, o sidejudge está bem atrasado e bem atrás da bola e deveria já estar na goal line quando ela chegar lá. Nesse punts, o sidejudge não ajusta sua posição e não vai em direção à goal line para estar corretamente posicionado caso seja necessário tomar uma decisão que envolva o plano da linha de gol.